a santa paz de deus querida irmandade queridos ouvintes do canal ccb sem reforma tudo bom com vocês sejam todos bem vindos ao nosso canal da família cristã irmãos vamos abordar o vídeo de hoje irmãos eu vou colocar para nossa querida irmandade aqui um título para o que está acontecendo na congregação cristã no brasil irmãos a congregação que está no brasil o ministério a nossa querida irmandade tem que saber irmãos que no nosso meio existe um outro povo que se faz crente que passa por crente melhor dizendo né vamos colocar aí a irmãs gêmeas da congregação cristã no brasil vamos colocar esse termo irmãos irmãs gêmeas a congregação que está no brasil tem uma irmã gêmea tem a irmã do bem e a irmã do mal quem é esta irmã do bem são aqueles irmãos é que estão ali para servir a deus para pregar a deus em espírito em verdade homens de deus homens de fé homens que se consagra homem que tem intimidade com deus irmãos que congregam irmãos que vão na igreja buscar deus sobre todas as coisas irmãos aí que são tementes a deus não nega o senhor por nada desta vida e temos a outra irmã né que são as irmãs gêmeas a maia ruim vamos falar da ruim infelizmente eu vou ter que colocar aqui uma matéria desta irmã ruim é a pessoa que está ali dentro para criticar a obra de deus é a pessoa que está ali dentro para atrapalhar o irmão a ficar em comunhão dentro da igreja ali tem o fofoqueiro tem o julgador tem irmãos aquele irmão que está ali dentro com segundas intenções querendo se aproveitar irmãos do irmão simples de uma irmã simples de um casal ali amoroso se aproveitar em todos os aspectos financeiros irmãos vou colocar aqui uma matéria de um suposto irmão vou colocar o suposto né pra gente se garantir bem aí porque não não se pode acusar logo de imediato mas o suposto irmão que está rondando aí as igrejas e a casa dos nossos irmãos dizendo que é bem de vida dizendo que que veio aqui para o brasil que veio para os estados aqui irmãos é fazer o bem tem uma ONG e que é muito rir contando um monte de mentira contando até que já atendeu a reunião da mocidade ele sendo aí novo falsificou uma carta falsificou em que jeito pediu para o ministério uma carta e daquela carta ali ele é aduterou vamos dizer ou então se passou por irmãos de bom testemunho o qual o irmão ligou para a cidade dele ficou sabendo esta notícia presta atenção neste áudio olha aí a paz de deus meus queridos conservos deste grupo vamos lá vou passar para vocês a situação desse camarada o primeiro plano peço certo sigilo é não sigilo mas certo cuidado com que eu vou passar porque o irmão ele disse que ia passar em reunião mas eu já vou adiantar que até para a gente ficar em alerta para vocês ficarem alerta e alertar a irmandade também de modo geral em relação a quem nós recebemos na nossa residência e sempre ficar bastante atento ao que se é falado no testemunho para alguém que vem de fora que não tenha referência né esse camarada ele congregou sexta-feira passada no jesus me deu e um certo conservo nosso aqui é estava junto com ele porque porque ele chegou até a residência de um irmão do jesus me deu e falando que veio do Mato Grosso do Sul que era um homem muito rico que estava em Manaus para fazer um projeto um trabalho de caridade junto a ONGs e mostrou até a carta ele estava com uma carta né assinado pelo ancião da região de guatemim no Mato Grosso do Sul e o irmão na sua simplicidade né esse amor que nós temos no nosso coração recebeu essa pessoa na sua casa e hospedou ele realmente parecia enganou muita gente ele parecia uma pessoa muito boa mas nada humilde só de roupa bem mal trapilho mas enfim então o que acontece ele congregou e contou as maravilhas lá no culto que era muito rico que tinha casa aqui casa lá e casa na praia e fazenda que a fazenda dele do lado da fazenda Hebe Camargo fez aquele alarde e que tinha muitos anos de auxiliar que pregou a palavra na despedida na despedida da reunião de jovem dele que pregou a palavra até na em duas reuniões de mocidade que os anciões fizeram questão dele pregar a palavra quando ele falou isso a gente já ficou como assim um moço pregar a palavra na reunião de mocidade né a gente não vê isso nunca vi é então e aí o que acontece eu achei muito estranho esse testemunho achei muito estranho fiquei bastante preocupado a irmandade eu creio que a maioria não entendeu mas eu fiquei muito preocupado falei no final do culto achei muito estranho testemunho desse irmão dia seguinte nós estávamos em reunião é na construção do jesus me deu e a casa do irmão é pertinho da construção demos uma passada lá eu meu cooperador irmão daniel e outro conserva também da administração e ele começou a contar as maravilhas dele de novo que estava adotando crianças aqui enfim achei muito estranho como ele falou que que era de mundo novo guatemia que a minha região lá conheço tem amigos lá inclusive irmãos do ministério eu tirei uma foto em sigilo assim escondido na verdade e mandei para o irmão amigo meu que é cooperador de jovens em mundo novo e o pai dele é ancião irmão Wagner ancião de mundo novo e ele me respondeu na hora esse é um vigarista e me passou toda a ficha do camarada mas ele estava com uma carta ele enganou os irmãos que assinaram a carta se fez de ovelhinha e os irmãos lá já já antigos de avançada idade acabaram assinando a carta para ele e em resumo eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho da ficha dele ele não tem nada do que falou que tinha é não tem fazenda não tem nada disso muito menos era diácono né mas ele realmente testemunhou algumas igrejas falando que era diácono fez visita na casa de irmãos falando que era diácono prometeu levar famílias pra tal da fazenda dele levar as crianças que ia pagar a faculdade das crianças mas na verdade meus caros ele é um aliciador isso aí ficou muito claro por um histórico que foi passado um aliciador de menores então não sabemos inclusive se ele fez estrago em outras regiões tá então fiquem bastante atentos com essa foto fiquem muito atentos porque nós tiramos ele da casa do irmão fomos lá tiramos ele de lá ficou quietinho saiu não falou um a porque óbvio tem culpa e coitado irmão até passou mal ficou nervoso com a situação irmão já de idade com tudo que aconteceu e fica pra nós um um grande exemplo do que nós temos ficar atentos situações como essa estão acontecendo pelo brasil os irmãos lá de campo grande da minha cidade da região de mundo novo o guatemi nos deram todo esse alerta nos deram todo apoio irmão carlos ancião do jesus me deu irmão ele também estiveram é é ciente de tudo que aconteceu enfim retemos a carta dele e ele foi embora não sabemos agora o que acontece mas esses dias ontem inclusive viram ele rondando jesus me deu então meus irmãos fiquem atentos é deem conselho na reunião de jovens para a mocidade ficar atenta para os pais ficarem atentos com quem recebe em casa com pessoas que nós não conhecemos que entram dentro da igreja que testemunham sem referência alguma porque o aniversário tá doidinho ali pra fazer um estrago no nosso meio em resumo foi nem resumo né acho que eu fui bastante prolixo mas pra vocês ficarem bem cientes do que aconteceu e essa é a foto do camarada qualquer dúvida assim mais mais profunda porque eu resumi bem até porque a história foi gigante eu fiquei o sábado inteirinho desde sete horas da manhã até uma da manhã do sábado pra conseguir todas essas informações e conseguir tirasse a pessoa da casa do irmão tendo certeza de que de fato não 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 era alguém de boa índole tá deus abençoe a todos e a paz de deus vocês ouviram aí irmãos o perigo que nós corremos nossas crianças correm nossas crianças correm o irmão que está numa casa o irmão amoroso que existe irmãos eu fui uma vez na casa do irmão o irmão me oferecia tudo entra irmão entra não quis nem saber de onde eu era não entra entra irmão eu fiquei olhando daquela forma falei meu deus o irmão não procurou saber não perguntou nada e se eu sou um impostor e se eu quero dar o golpe né temos que tomar cuidado irmãos quando vier alguém que nós não conhecer se vier alguém que você tem confiança e apresentar esse irmão vê de tal lugar eu conheço assim assim tudo bem mas se vier alguém se dizendo aonde que é a casa de um irmão da congregação aqui e de repente alguém falou aquele irmão da congregação e chegou alguém ali já sabendo que você é da congregação já é um ex-congregação o ex-ccb já chega aquela lábia e é isto que acontece aí irmãos quando a gente vê os críticos falando ó era da congregação ó esse irmão fez isso ó esse irmão enrolou não sei quem eles vem aí porque pra eles o que eles querem saber é o seguinte se era da congregação se era da congregação então eles metem a lenha porque eles associam a congregação mas dentro da congregação tem as duas irmãs gêmeas tem a boa e tem a má infelizmente tem o joio que essa irmãs gêmeas mau que são esses que estão ali dentro atrapalhando a obra de Deus e quando sai dali de dentro fica aí fora atrapalhando a obra de Deus querendo acabar com a congregação mas isso daí nunca será possível porque a congregação que está no Brasil tem tudo né tem tudo pra uma igreja certíssima uma igreja disciplinada e uma igreja em que as pessoas podem ouvir na internet alguém falando alguma coisa mas quando vai visitar sai visitado né irmãos e são este grupo de pessoas irmãos que são que faz parte da irmã má ai irmão Paulo mas ele 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 dá glórias a Deus ele testemunha ele fala umas maravilhas umas maravilhas lá né porque até isso tem na internet irmão pessoas que contam mentiras na frente o irmão encarga o cooperador o ancião se é o mais rígido pega depois o irmão lá fora e fala irmão então me leva aonde que é este lugar que você contou este testemunho teve isso irmão o ancião não quis chamar a atenção da imandade não quis também fazer o irmão passar vergonha irmão entre aspas né e chegou irmão quero falar com o irmão chegou lá e o irmão me leva aonde o irmão contou este testemunho que eu quero presenciar de frente assim na minha frente o irmão não se ele for irmão fala a verdade você contou testemunho fantasioso na frente do povo de Deus ah irmão não tinha nada pra contar eu inventei então irmãos tem esse tipo de pessoas que está ali pra se aparecer está ali pra marcar lugar pra ter status né irmãozinho enrolando o povo de Deus é a irmã má né a irmã má que é esta fatia de pessoas que está ali dentro da congregação e agora nós vamos combater esse tipo de pessoas que está ali dentro não estou falando esses que estão aí fora que esses que estão aí fora eram lá de dentro e faziam parte dessas pessoas né que querem enganar o povo de Deus então irmãos isso que aconteceu aí imagine irmãos preste atenção esse suposto homem aí foi falado que era aí passado como aliciador de menor irmãos imagina o perigo de nós deixar os nossos filhos né até mocinha mesmo mocinho do banheiro indo no banheiro e não tendo acompanhamento não está ali ligado pai posso ir no banheiro se é uma mãe a filha senta com a mãe a mãe leva a filha no banheiro se é o pai né se é o pai leva o menino e até pra isso tem pai que já levou menina a filhinha a mãe nem pra ficar com a filhinha irmãos deixa tudo na mão do pai esse dia tinha um músico tocando a mãe mandou a criança pro pai tomar conta o pai tocando violino a criança atrapalhando e derrubou o estojo do pai aí eu né fui eu senti sede fui numa igreja bem distante daqui fui no banheiro quando retornei tava a mãe toda pomposa sentada e o pai lá sofrendo a menina pegando o violino e batendo pra cá e pra cá e berrando pra não poder tocar irmãos e tem até pai que leva menina filha no banheiro do masculino que é erradíssimo irmãos então temos que tomar cuidado com isso irmãos olha já está chegando nas casas se você receber irmãos qualquer pessoa que você não conhecer fala vou ligar pro ministério fez o que esse irmão fez falou irmão cuidado emprestado aí pega dinheiro emprestado faz um monte de coisa deixa cada casa aí né é golpista irmãos golpista tomemos cuidado irmãos nós estamos 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 em tempos difíceis na terra tomemos cuidado tá bom eu senti de passar essa parte pra nossa querida irmandade aonde esse vídeo chegar vocês compartilhem irmãos pode pôr o dedo pra compartilhar mesmo pra dar pra dar pro youtube mandar pra mais pessoas irmãos pra que as pessoas pra que nossa querida irmandade aí observe o mal que está entrando dentro da igreja e na casa de nossos irmãos fiquem todos na santa paz de deus e no grato amor de cristo jesus que um deus que um deus tá bom